Uma coisa que é muito fera também no Forgotten Realms, original, é que eles comentam que, primeiro, não tem linguagem escrita. Uma galera não sabe disso, tá? Se você não pega o primeirozão aqui, é o Forgotten Realms First Edition, que é Dungeons & Dragons só, não tem negócio de edição, não. Uma coisa muito legal no Forgotten, muito chique, que o Dark Sancopia... Sancopia, né? Tem várias coisas que usam isso. É que eles têm os chamados, cada ano tem um nome, por exemplo, o ano do Dragão, o ano do Archer, o ano do Baal. E o jogo começa aqui, terminando em 57 e vai continuando. Pois bem, no Forgotten original, quase ninguém sabe ler não, galera. Ninguém sabe ler não. Os elfos têm a língua deles. Todas as outras culturas usam o que seria uma linguagem de runas, que eles detalham já nesse primeiro versinho. Muito, muito legal, é que eles têm como se fosse o alfabeto das runas aqui, ó. Olha que legal. E aí eles dão um comentário. Cara, nessa época era menos importante ficar detalhando negócio de bônus pra raça, classe, não sei o quê. E o ponto focado, assim, num livro de campanha era muito mais em o que é que é especial nesse mundo. O que é que esse mundo tem, como é que as pessoas conversam, como é que a cultura deles... São coisas que hoje em dia não tem mais, assim, tem menos detalhe em geral. Por exemplo, essa lateral aqui, ó, é só sobre como a galera se cumprimentava. E tem uns cumprimentos que são muito doidos, são muito engraçados. Por exemplo, um dos que eu mais gosto é esse aqui do finalzinho, que é aqui, ó. Braik Wollstocken, que é o cumprimento dos golpes e golpes, etc. E significa, se você morrer e eu não estiver por perto, morra quieto. E aí eles comentam que a tradução completa é, se você morrer e eu não estiver por perto, morra quieto, porque eu não quero perder a graça de estiver morrendo. Olha que viagem, cara. Pra mostrar violência que os bichos deu, I wouldn't want to miss the fun. I don't feel dying. Mas eles comentam que são outras formas que a galera se cumprimentava.